Eita Lá vai pro Thier, meu Deus Ave Maria, foi embora Eita, pressão Olha Lá vai ter a dona do cabeçote, olha Olha, ele olhando pra ele, escolhendo pro painel Oxi Raio 4 e a subida aí Aí, não vale nem a pena eu vim de fronteira Não vale não, pô Tô perto desse, os cabos tão subindo Não vale a pena nem o gachau disso, pô Pensei que tinha desafio aqui pra mim, mas Não tem desafio não Se nela aí, pô, como é que sobe? Por que tá foda? Não, os cabos botam pneu, remap Sei o que, né? Só tem esse sabor original aí E aí? Olha, olha, aperta o botão com sua gota Oxi, volta de ré De ré, de ré Oxi, foi isso, bicho E aí, Vital? E aí? Vamos embora pra casa? Se embora, é, tá cedo, né? Recolhe, recolhe Vai estar no 4V6, olha Bora ver ele, ele já botou o cinto Vai Vai, vira pra lá, Danicha Olha pra câmera Vira pra lá Opa! O que é isso? Ele tá olhando aqui Ele tá orando aqui Ele tá orando, orando Foi agouro, foi agouro Vai, simbora, rocha Ele tá olhando, ele tá olhando Meu Deus do céu Agora subiu, viu? Olha aí, tem a N1P, olha Não, tirando o pé Olha o bicho de moto, velho Eita, porra, velho Me deu de asfalto aí, viu? Tem uma pessoa lá em cima, viu? Olha, subiu? Tá que subiu? Olha lá aí, ó Ó, tá furando, viu? Olha, olha Corrida, bicho, olha Eita, bicho, cara Vai pra cima, viu? Olha 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 Olha, triton, ó Olha, triton, ó Tcha, triton, ó Tcha, triton, ó Fica, triton, ó E aí E aí E aí E aí E aí Oi, já bota quente Lá vai barca Na 326 E aí E aí Olha só a galera de 16 aí, olha, 16 Rafa, galera, tudo decolando aí, olha 16, porra Agora a rocada da moto, olha aí, olha Olha, muita pressão, velho Subiu, bicho Olha as V6 descendo aí, olha Só a equipe V6 aí Show, show, hospital Olha, olha Olha o safoneiro aí, a rádio dele aí, olha Eita pressão Morreu Olha, do pezinho E o outro na união dos dois planos, aí tem o terceiro Frontier, frontier, frontier Frontier, olha Tudo é frontier Aí é frontier Frontier aí, olha Presta atenção no combustível, tem carro aí Olha o safoneiro, olha O safoneiro, olha Subiu, viu Subiu, o safoneiro subiu, olha Olha, olha, olha Subiu Foi quase Frontier, frontier, olha Lá vai ela, lá vai ela pela direita, viu Sim, bora, já subiu, já Olha, oxe Olha a bichona aí, olha Sanfoneiro aí, viu Sanfoneiro aí, viu Sanfoneiro, olha Olha, subiu Subiu aí, olha Eita Bora ver a frontier aí, oi Aí, aí, será que sobe a frontier aí, viu Eita, eita Vê aí, vê aí que é ferramenta, viu Olha Vê aí o que é ferramenta aí, porra Olha Vê aí, vê aí, vê aí Vê aí, porra Sobe nunca Vê aí Vê aí Obrigado.